Um idoso de 62 anos morreu em um acidente entre uma motocicleta, um carro e uma carreta na BR-116. A batida que resultou na morte de Edmar Pereira da Silveira foi registrada no trecho da rodovia entre as cidades de Governador Valadares e Alpercata. De acordo com as informações do motorista do carro, ele trafegava sentido Alpercata quando foi surpreendido pelo seu Edmar, que aguardava no acostamento na motocicleta. O idoso convergiu na pista para mudar de sentido, momento em que a colisão foi registrada. Com o impacto, o carro saiu da rodovia, ficando pendurado em um barranco e o motociclista foi arremessado na pista contrária e atingido por uma carreta que seguia sentido a Governador Valadares. As vítimas que estavam no carro de passeio foram atendidas pelos profissionais da Eco Rio Minas.